Seja bem-vindo! Você está no canal virtual Mistérios, um espaço de entretenimento e pesquisa, cheio de curiosidades do mundo paranormal. As histórias aqui contadas não são ficções, histórias inventadas, mas sim fatos. Estamos sempre atentos, pesquisando e analisando o que a internet em todo o mundo apresenta neste campo, seja em todos os tempos e lugares. Nosso objetivo é entreter e informar pela análise de cada caso. Então, fique à vontade. Veja, compartilhe, inscreva-se para manter-se informado e dê seu like se gostou. Você nunca mais será o mesmo. No programa de hoje, pesquisador do paranormal investiga um possível fantasma num teatro abandonado. Venha acompanhar pequenas manifestações num antigo sanatório. Dois vídeos em sequência. Deslocando-se no tempo e no espaço. Existiriam viagens entre dimensões? Objetos voadores não identificados em Los Angeles? E o que teria a ufologia e o antigo Egito em comum? Existiriam viagens entre dimensões? Existiriam viagens entre dimensões. E dum próprio dia. Um investigador do paranormal americano resolve fazer uma incursão num antigo teatro abandonado. Muitos espetáculos por ali passaram e, para a sua surpresa, alguns fenômenos são registrados. É normal que, em ambientes que receberam grandes frases, os fluxos humanos, as energias que por ali passaram deixem seus registros. Teatros, igrejas e locais que receberam grandes contingentes são propensos a demonstrarem determinados fenômenos. Pela nossa experiência, temos percebido cada vez mais que os fenômenos paranormais que ocorrem quase nunca são espetaculares, limitando-se muitas vezes a portas que se mexem, cadeiras que saem de um local a outro e raps ou pequenas batidas nas paredes, assoalhos e madeiras. Estou, é 1h25min, ainda não ouviu nada, além de um criação. Vamos ver a porta aqui. Oh, jeez. Vamos fazer mais um pouco. Olá? Quem está aqui? Neste caso em particular, tivemos a ocorrência e o registro de alguns fenômenos que, pelo que demonstra a gravação, deixou o nosso investigador realmente em situação de extremo medo e o medo, como neste caso, parece evidenciar muito mais a ideia de estar frente a algo desconhecido, uma força que não lhe é familiar. Quanto à veracidade dos fatos, por exatamente demonstrar pequenas evoluções, temos a ideia de que o vídeo, bem como a investigação, caminham por sua autenticidade. O antigo sanatório do século XI. passado para doenças pulmonares, como a tuberculose, é o palco de investigação deste grupo de investigadores do paranormal. Durante muito tempo, esteve em funcionamento e muitos ali perderam as suas vidas. Como naturalmente acontece, pequenos registros foram feitos de ruídos até que isto vem a ocorrer. se o caso desse problema, foram feitos de ruído. . . . . . . Festações como estas são relativamente comuns, mas sempre que ocorrem deixam uma sensação de estranheza pelo movimento aparente de objetos sem um motivo determinado. Sons de natureza desconhecida também foram captados. Por fim, a transparente silhueta de uma pessoa pode ser percebida na porta. A CIDADE NO BRASIL É possível viajar no tempo e no espaço? É uma pergunta difícil de ser respondida, principalmente se levarmos em consideração a tecnologia vigente. Essa situação, captada por câmeras de segurança, talvez nos dê uma pista. Mas pergunta-se, de onde veio esse rapaz? A viagem dimensional sempre será uma grande dúvida. Mas esse vídeo, além do anterior, em particular nos coloca numa situação muito delicada. Pois, um acidente foi gerado e a não ser que o motorista que vinha na autoestrada tenha uma justificativa melhor, parece que foi em decorrência do surgimento repentino. Estamos em Los Angeles, Estados Unidos. Pequenas luzes surgem no céu. A princípio, sem nenhuma evolução, mas progressivamente foram tomando os seus espaços e, entre si, mantendo um certo nível de comunicação. Coisa que gerou muita estranheza. Observem. Cuidado. Coisa que gerou muita estranha. Coisa que gerou uma rarada que perdeu. E aí, uma barra que tem uma rodada que está em frente de forma, não. É um barra de estranho. Não é de nada. E ai um barra que tem um modelo de arroz. Oh! Did you see that? It popped up! Ok, I got that on video, that's insane. Annalise, there's two of them! Annalise, hold this. What is that? There goes one. Isn't that weird? That's her birthday? I think the video started right when it was done. What city do you think they're over right now? Yeah, they're pretty way up. Oh, you know what? Isn't it? Wow. There it goes, it's going down. It's going down. It's going down. That's sweet, right? Oh, you're dead. They just abducted someone, and now it's going down. They just abducted someone, and now it's going down. I don't know. I don't know. Is the Air Force or the Naval Base is up there? Is the Air Force or the Naval Base is up there? Is it Columbia or the Air Force? Yeah. It's true. He was�avored. He is through. He was like an 8 gehe cooperative and he'll find the echt에 change. Do you have to try and see the events? Now, in 19th century we've seen these phenomena serious, and we've seen Poe-K smart as well. Do you? Are they even beings beings? de outros planetas? Outro registro ufológico que viralizou na internet. Este acontece sob a Esfinge de Gizé. Muitos alegam ser um fake o vídeo em questão, entretanto podemos ver alguns brilhos solares sobre a lataria e o próprio movimento do objeto nos dá pistas de sua extensão. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Obrigado.